Nada irá nos separar, eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Com um suspiro que conforta minha alma E se a medo me dá calma, pois sei que nada pode ficar entre nós dois Não tenha medo de perder Nada irá nos separar, eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Eu te amo tão forte